Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, tanto no ambiente doméstico quanto no corporativo. A nova realidade que a pandemia criou para empresas e funcionários proporcionou também mudanças importantes no setor de saúde e na agilidade do atendimento médico a colaboradores. Neste período de pandemia, aumentaram também os fatores de estresse. No entanto, estudos começam a mostrar que a nossa saúde mental é muito mais resiliente do que imaginávamos. Especialistas analisam ainda o quanto o isolamento em família, o home office e alternativas para nos distrair dentro de casa foram importantes para o equilíbrio neste período. Para falar mais sobre esses temas e sobre a saúde corporativa, convidamos hoje a médica Raquel Conceição, que é especialista em saúde populacional e responsável pela saúde corporativa no Hospital Albert Einstein. Raquel, seja bem-vinda ao Insights, é um prazer ter você aqui. Tudo bem, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar com vocês, espero que contribua de forma positiva. Muito obrigada. E hoje quem vai conversar com a gente também é a diretora executiva do Bradesco, Aglau Simar Petikov. Muito bom ter você de volta, Aglau. Oi, Priscila. Que prazer grande, principalmente, elucidando todos os assuntos importantes que vocês já trouxeram, a gente falar hoje de algo tão importante também como saúde mental. Um prazer enorme. Legal. Vamos lá. Raquel, em primeiro lugar, eu queria te perguntar como que você avalia esse momento? A gente fala muito desse novo normal, né? Todo mundo teve uma mudança aí no estilo de vida, claro, pela questão do isolamento, né? Pela pandemia. A gente fala também da questão do estresse das pessoas que estão ali na linha de frente, né? Os profissionais de saúde, vocês aí no Hospital Albert Einstein e vários profissionais em diversos hospitais e postos de saúde vivem isso no dia a dia, um estresse enorme, né? Devido à pandemia. Então, que problemas e desafios têm surgido para os profissionais de saúde em geral? E o que que... Vamos fazer assim um antes e depois. O que que mudou, principalmente? Nossa, pergunta difícil, né? Então, vamos lá. Dentro da saúde corporativa, né? Ali dentro do hospital, nós somos 40 mil pessoas, né? O que a gente viu, nós vimos dois momentos. Eu acho que a vida de um profissional de saúde, ela é um estresse constante, porque imagina, né? Eu tenho toda uma organização, regras, e eu tenho pessoas, toda vez pessoas diferentes. Então, essa sensação de nunca ter este controle, a nossa atividade, ela é estressante, igual um caixa de banco, igual uma pessoa que trabalha com serviços. A pandemia, ela exacerbou condições que eu já vivia, então, eu já tinha estresse, eu fiquei mais estressada e ainda contra um bicho que eu não sabia o que fazer, né? Então, eu vi dois momentos. O primeiro era a questão de uma doença nova, o Einstein foi o primeiro a diagnosticar o Covid, então, a gente ganhou o ônus e o bônus de ter sido o primeiro, né? A gente foi aí lotado de dúvidas e questionamentos, então, a primeira onda trouxe a palavra medo. Então, dentro das ações que a gente faz, a gente vai até as áreas, etc., e a palavra de ordem era medo, insegurança, medo de passar para a minha família, não sei o que vai acontecer. Era uma incerteza muito grande e era um discurso quase unânime nas 40 mil pessoas. Passado essa primeira onda, a gente vê um segundo movimento agora, que é o que eu estou assistindo, muito na linha da doença mental, saúde mental e bem-estar. Essa segunda onda, o que a gente assiste é o cansaço, tá? O cansaço, a questão da fadiga, fadiga da empatia, um fenômeno que a gente vê, isso não é privilégio do Einstein, é privilégio de quem lida com pessoas. A fadiga da empatia, sendo muito rápida, ela é quando você começa a falar, nossa, morreu, o primeiro morreu, você puxa a vida, estou muito triste, me ponho no seu lugar, sento do seu lado e converso. Quando morrem 500 mil, é um profissional que não consegue mais, ele está tão cansado que aquilo passa a fazer parte da vida. Então, é aquele médico de pronto-socorro, é aquele médico de atividades repetidas, enfermeiro, né? Não é só médico, ele começa a não se importar muito. Então, isso também... Corre quase que uma dessensibilização pela repetição da ocorrência, né? Exato. E a gente tem vários fatores que pioram muito a nossa vida. Um é a questão do luto. Ninguém ensina você a lidar com isso. A gente aprende a salvar vidas, a cuidar, a acolher, a fazer diferença, como eu faço, né? E aí, tem plantões que a gente vê serviços onde morrem 10, 12, 15. O que eu falo para esse time? E, além disso, foi arrancado dessa equipe a questão do luto e da conversa com a família. Isso é unânime. Então, o que a gente vê, quando você tem Covid, você não pode visitar o seu parente, você não consegue ter notícias. Então, eu tenho uma família super ansiosa do lado de fora. E, além disso, quando morre, eu tirei o telório. Então, são rituais que são importantes e é importante para o profissional de saúde, o enfermeiro, o técnico, o médico, é importante dizer eu me importei com o seu familiar, eu fiz tudo o que eu podia. Eu só ia perguntar para a Raquel uma questão muito sensível, né? Esse momento de dar a notícia do óbito, então, geralmente o paciente está na UTI, então, ela é dada pelo telefone, porque a família nem pode estar no hospital, não é isso? É muito difícil, né? Primeiro que, eu sou uma pessoa 100% touch, abraçar, beijar, pegar na mão, né? Eu me formei em transplante de fígado, então, eu aprendi a dar notícia, a conversar com a família, a falar sobre doação. De repente, eu tenho uma videochamada ou eu tenho uma família que eu nunca vi o rosto, eu não sei os valores, a religião, a crença, o papel dessa pessoa nessa família, eu simplesmente, eu não tive isso. então, na hora de dar a notícia, é um sofrimento, e isso virou um fator também de estresse, porque além de eu ter todo o estresse de cuidar, eu tenho o estresse de conversar com uma família que eu não sei quem é. Então, eu venho, a gente vem lidando com isso, existem estratégias de ensinar, de conversar, a telemedicina ajuda bastante nesse, não digo nem telemedicina, mas o Zoom, o Eberts, ajuda nessa conversa, mas eu vou dizer que não é muito fácil aprender isso no meio de uma pandemia, de uma tragédia por todos os lados que a gente vê, né? O que eu ia complementar, né, Raquel, você estava falando, né, quando a gente não tem luto, a gente tem uma parte que ela é muito delicada, que a gente chama de melancolia, né, é quando você realmente não conseguiu fazer o luto e aquela tristeza, ela fica de uma maneira tão instalada que a gente acaba não tendo uma visualização do que aconteceu ou de como pode ser transformado. Então, esse é um cuidado que, nesse momento, eu vejo super especial, que é humanizar da maneira que nós pudermos para que a gente possa neutralizar esse sentimento. É um sentimento muito perigoso e você estava falando antes sobre estresse, né, o estresse, na verdade, é uma jornada. Eu, às vezes, penso, é uma jornada que a gente tem vetores de performance, tem os vetores de estresse, então, assim, no mundo corporativo, eu vejo o estresse que ele também tem um lado muito positivo. Ele traz realmente gás, ele traz o estresse adequado, ele melhora, inclusive, a nossa performance. Acho que é bem, é uma jornada, nunca tinha pensado, eu acho que o estresse, ele é necessário, ele é importante, então, vou trazer aí para o Covid, mas é só porque está muito fresco na nossa cabeça. Quando ele começou, a gente saiu pegando artigo, lendo, ligando para a Itália, vamos saber, e é notícia, 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 né, então, era uma coisa que nos ajudou a rapidamente responder, seja no banco, seja no hospital, né, nos restaurantes, etc. Mas eu acho que o que faz essa jornada, como você descreveu, é saber do meu limite e saber de uma questão, é um conceito que eu gosto muito, são as energias. Eu acho que o segredo está no equilíbrio e no autoconhecimento. Por mais que eu busque, 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 eu tenho a energia física, a energia mental, a energia espiritual e o meu propósito. Às vezes, esses domínios se perdem e eu me perco do propósito. Eu fico buscando, buscando o artigo, eu me perco e aquilo começa a não fazer sentido e eu vou empurrando aquele problema até que ele fica tão grande que eu não consigo resolver. Então, eu acho que o grande segredo é o que a gente chama de uma alfabetização mental, um autoconhecimento. O que é o estresse? O que é o bom e o que é o ruim? E quais são os meus gatilhos? Porque, às vezes, eu gosto tanto de fazer uma coisa, a gente persegue tanto o propósito, o flow, e assim, eu sou apaixonada por medicina, por gente, então, se você quer me deixar feliz, você fica lá. Mas chega uma hora, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso rezar, eu preciso ter contato com a natureza porque essa é a minha energia para fazer aquilo que eu gosto. Então, eu preciso também saber meu limite, saber os gatilhos, aquilo que eu não consigo controlar ou aquilo que me tira um pouco desse equilíbrio. Esse é o segredo e isso não nos é ensinado. eu não aprendi na faculdade, fiz uma boa formação, fiz pós-graduação, a gente não aprende. E, às vezes, existe muito preconceito. Não sei se vocês sabem, tem uma pesquisa que foi feita, essa é americana, e eles perguntaram, se você soubesse que o seu cirurgião tem um transtorno mental, mas ele trata, toma remédio, você manteria a cirurgia com ele? 90% respondeu, não. Então, a gente também, como profissional, a gente não pode ficar doente. Um diretor, né, ficar doente, agláucimar, hum, ah, é porque é mulher, porque o cabelo é marrom. Então, existe muito preconceito e isso faz com que a gente vá guardando e a gente não tem resposta. Às vezes, é aquele, e como é que eu sei que isso acontece? Eu sei na pesquisa de clima, eu sei nos pedidos de demissão, né, eu sei na rotatividade, eu sei nos atestados, nos afastamentos, eu não sei o que fazer, eu fico usando o pronto-socorro, né, e eu vou, de alguma maneira, pedindo ajuda, pedindo ajuda, não sei pra quem, não sei pra quem, até que eu não consigo mais resolver. Então, eu acho que é uma questão importante, tá aqui de novo pra mim, é um maior prazer, é discutir, falar sobre o tema e criar, de alguma maneira, uma janela, um outro olhar, sobre uma condição que nos torna humanos, né, ela é uma, na verdade, ela faz parte da humanidade, não tem nada de diferente, né, se eu quebro um braço, se eu tô com depressão, são problemas que eu preciso endereçar, preciso ter escuta e preciso ter uma estrutura que me acolha, né, que é muito difícil, então a primeira coisa é compartilhar, então se eu sou uma liderança, eu acho que o líder, aquele líder super-herói, ele não existe mais, né, então eu tô chateado, eu tô cansado, hoje não dá pra mim, como vocês estão, então esse compartilhar de sentimentos é uma primeira dica, né, e eu acho que isso o digital nos aproximou, a segunda dica é a questão do excesso de informação, que a pandemia trouxe, então, eu por ser médica, eu tenho o zap da família, o zap do grupo, os amigos, os especialistas, me diz como que é, é um excesso de demanda, e a gente recebe uma série de informações, né, olha esse aplicativo, e não tem horário, não para, não tem, agora tá muito tarde, ou muito cedo, não tem mais isso, né, o dia inteiro, agora é a vacina, antes não era a vacina, era o teste, eu faço sorologia, eu faço PCR, agora é a Coronavac, a Astra, então a gente tem essa invasão de informações, né, e isso, ele é prejudicial, então, a segunda dica que eu dou é a questão da gestão da informação, escolhe uma fonte, essa é a fonte que eu vou confiar, então eu vou ler esse jornal, ouvir esse podcast, e é isso, o ponto final, né, os e-mails, estabeleça um horário, não tem jeito, você não consegue ser produtivo em tudo ao mesmo tempo, você tá com seu filho em casa, sua mulher em casa, a internet cai, tudo isso tem que ser considerado, estabeleça um horário, outra dica, né, é a questão do ambiente seguro, então eu comecei dizendo do líder, é, que tem que perguntar, nós precisamos perguntar, como vocês estão, eu não estou bem hoje, e estabelecer esses relacionamentos, em tempos de internet, eles são muito importantes, né, a Glaucia e Mara, eu nunca vi pessoalmente, mas a gente estabeleceu um relacionamento de internet, então pode ser que no momento que eu precise, socorro, eu tenho, é, os relacionamentos que são, né, por afinidade, os relacionamentos que são por trabalho, por, né, por essa proximidade, e o mais importante são os relacionamentos profundos, eu fiz uma pesquisa nos nossos colaboradores, né, então nessas 40 mil pessoas, e a gente viu que 15% não tem um bom relacionamento familiar, e o relacionamento profundo, ele habitualmente é a família, é o seu cônjuge, é o seu irmão, é aquela pessoa que na hora que, né, tudo acaba, é ele que vai estar do seu lado, segurando na sua mão, então, esse relacionamento é o que de fato te mantém conectado, e te protege, ele é protetor. situações de, 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 de sofrimento, pânico, como nós temos, vocês percebem como a nossa integridade, ela é colocada em jogo a todo momento, então, nesses momentos, a gente tem que ser muito íntegro com aquilo que a gente acredita, a gente tem que ser ético nas nossas ações, a gente tem que trazer com que esses valores, que muitos chamam de propósito, sejam realmente animados, aqueles que estavam no modo descanso, sejam acordados, porque nós precisamos ser inspiradores, principalmente nós que temos a possibilidade, né, Raquel, de ter times, times potenciais, times com talento, o nosso verbo transitivo direto é inspirar essas pessoas, é ser exemplo, é mostrar que as coisas mudaram, que o comando e controle tem que ser esquecido, que a gente tem que ter credibilidade nas pessoas, elas têm que se sentir mesmo em casa, que ninguém está controlando, porque acreditam nela, e isso faz parte também de uma saúde mental adequada, eu preciso que a minha liderança acredite em mim, que ela não me cobre de uma maneira indesejável, porque uma coisa é certa, eu estou falando de comportamento, ninguém, mesmo numa reunião que nós tenhamos, a Raquel falou, nós nos conhecemos para o monitor, mas já dá para saber que o estilo da Raquel e o meu, estão sendo os mesmos, a partir do momento que eu começo a conviver com alguém pelo monitor, e vejo que o comportamento está menos feliz, menos colaborativo, que a pessoa está um pouco triste, esse é o grande sinal de que algo está acontecendo, e cabe a nós, gestores, para que a gente possa realmente ter essa sensibilidade, de perceber e auxiliar naquilo que for possível, fazer com que essa percepção fique mais aguçada, a gente hoje, a gente tem prioridades, e uma das prioridades, é que nós possamos estar bem, e possamos fazer com que o nosso time também esteja bem, e essa possibilidade, ela existe, porque nós acreditamos naquilo que a gente está fazendo, nós acreditamos na entrega que ela está acontecendo, e toda empresa, vamos voltar para o mundo corporativo, ela só existe porque nós temos inteligência e nós temos talento, a tecnologia faz mágica na medicina, nas instituições financeiras, em qualquer local, mas são as pessoas que fazem a transformação acontecer, a mágica acontece por nossa causa, pelo nosso impulso, pela nossa credibilidade. Bom, a gente infelizmente vai chegando ao final aqui do nosso episódio, tão rico, e Raquel, queria te convidar a deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes, ou mesmo alguma recomendação de bem-estar, ou até uma dica de leitura, que é uma tradição aqui no Insights, ou como você preferir. Bom, queria agradecer de coração por estar aqui com vocês, quem sabe eu volto para contar como a gente também está trabalhando com isso, e eu acho que nesse momento, o que eu deixo para vocês de verdade é um abraço, que eu quero abraçar, é um abraço, é de verdade me colocar à disposição, para quem quiser conversar, tirar dúvidas, enfim, me procurar, a sua figurinha lá do LinkedIn, enfim, me colocar realmente à disposição, eu acho que é o que eu consigo nesse momento de recomendação, me pôr à disposição, deixar para vocês aí realmente uma gratidão aí por me ouvirem, por estarem aí, por de alguma maneira aceitarem o que eu trouxe. De leitura, eu gosto de ler demais, eu estou lendo agora um livro que chama-se Escravidão, do Laurentino Gomes, e eu tenho estudado bastante o racismo, a questão de como enfrentar, da história do racismo, então ele é um jornalista, estou na metade, tá gente, são três volumes, então eu estou no volume um, e ele é um jornalista, escreveu em 1808, em 1822, e ele faz uma narrativa sobre a escravidão, então ele vai visitar a África, visita Angola, e ele tenta refazer toda essa trajetória com uma leitura muito histórica, muito técnica, vamos chamar assim, de como foi a escravidão, eu acho que entender esse fenômeno vai nos ajudar a entender o nosso país, nosso país é negro, é um país que, na época de 1822, que ele começa a narrativa, a gente tinha quase que, 800 mil negros para mil brancos, então nós somos um país negro, então entender a escravidão, estou gostando muito, deixo para vocês, e o filme é A Voz do Silêncio, não sei se vocês assistiram, eu vou dizer que o filme me incomodou bastante, ele estava concorrendo ao Oscar, aí eu falei, deixa eu assistir para ver o que é, e ele traz aí a leitura de um músico, de heavy metal, ele toca a banda pesada, e ele fica surdo, então passa pela aceitação, passa pela questão do silêncio, então eu acho que ele não deixa de ser um filme sobre transformação, e também recomendo para vocês, então, esse filme, para que a gente possa, sei lá, de alguma maneira, encontrar uma afinidade, né, muito obrigado aí, por nos ouvirem, Glaucimar pelo convite, todos vocês aí da organização, obrigada, viu gente? Glaucimar, para as tuas dicas aqui, para encerrar. Bom, Priscila, obrigado de novo, é um prazer estar com vocês, Raquel, para nós, para mim, é um presente te ouvir, e, principalmente, você tem, dentre muitas das qualidades, uma delas que me aproxima muito, é a naturalidade que você trata assuntos que são tão delicados, né, assuntos que, geralmente, a gente fala, a gente não entende o que o médico fala, né, e como você transforma isso de uma linguagem acessível a todos nós, isso para mim é brilhante, é uma habilidade, assim, da comunicação que vem muito forte. Priscila, de livro, eu vou realmente, assim, indicar um que foge aí de um padrão que se espere de alguém que lida com comunicação, e com pessoas, que é um livro muito bacana, chamado Nudge, de cutucar, esse livro é um livro muito legal, para que a gente tenha alguns insights, e serve para a vida, para qualquer idade, é um livro, realmente, muito interessante, e, dentre os filmes, né, você estava falando sobre os negros, né, o filme que a Viola Davis, embora não tenha sido premiada no Oscar, é um filme que mexe muito com a gente, eu acho que ali tem, mas eu, para mim, o pai, realmente, ele tocou profundamente aí no meu coração, é, porque nós estamos todos envelhecendo, né? E com uma atuação espetacular do Anthony Hopkins, né, que curiosamente o personagem também se chama Anthony, né? É, e me parece que foi, inclusive, um pedido dele, né, como nós todos estamos lidando, hoje com a nossa saúde, para que a gente tenha, que tipo de amanhã? Esse filme, realmente, ele, olha, eu chego a me arrepiar só de falar dele, porque ele traz muitos movimentos internos, né, de como que a gente está enxergando o nosso hoje, para que a gente lembre, que o nosso hoje é o que está criando o nosso amanhã, e Priscila, eu não posso deixar de falar, de repetir sempre algo que eu tenho comigo hoje, uma pergunta que, literalmente, eu decididamente tenho feito todos os dias, se no mundo tivesse mais pessoas como eu, ele seria melhor ou ele seria pior? Eu preciso melhorar para ajudar o outro. Teve um dia, de tantas viagens que a gente faz, um dia eu tive um insight com aquela comissária repetindo aquela frase, que todo mundo já ouviu, e espero que nunca aconteça, né? Nem reclamo mais dela, vai. É, a gente espera que nunca aconteça, né? Mas que, se acontecer alguma coisa, é, é, máscaras cairão, papapá, papapá, né? Todo mundo conhece o texto. Qual é o grande recado? Ela fala, primeiro a gente põe a máscara ainda, né, na gente, para depois ajudar o outro. Se nós não estivermos bem, nós não podemos fazer o bem para o outro. Eu acho que a, foi num voo, e não faz muito tempo, isso não é uma relíquia, que tanto escutar, eu falei assim, nossa, como isso é a nossa vida. Então, é, é, é uma pergunta que eu tenho feito hoje, é, ao despertar, sobre as minhas ações, e isso, sabe, Priscila, me dá mais força, porque eu também tenho as minhas dores, eu também tenho os meus momentos tristes, é, e às vezes não tem louça para lavar, minha amiga, então a gente não tem como, ou não é a nossa, que vem a vir aqui em casa. Olha, tem uma frase, né, eu sou filha de Armenios, aí, né, minha mãe disse que as tias falavam, a barriga não dói de um lado só, né, então todo mundo dói, dói tudo de lado, né. É verdade, e a gente vai assistindo muita série, muito filme, muito, vai fazendo algumas conexões, mas eu acredito realmente nessa frase, que eu tenho repetido para mim, e tem sido muito valiosa, se no mundo tivesse mais pessoas como eu, ele seria melhor, ou ele seria pior? Um beijo enorme para vocês, e mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar compartilhando algumas ideias, que eu tenho aprendido com vocês. Obrigada a vocês por nos deixar com tantas reflexões aqui, hoje nós conversamos com a Raquel Conceição, que é especialista em saúde populacional e saúde corporativa no Hospital Albert Einstein, Raquel, mais uma vez, obrigada pela participação aqui, e conversamos também com a nossa diretora executiva, Glaucimar Pitkov, Glau, obrigada mais uma vez. Obrigada, e para os nossos ouvintes, vocês já sabem, toda semana tem um episódio novo aqui no seu Insights, até a próxima, tchau!